Chegando aqui no paraíso de coisas diferentes, hoje eu tô aqui na Liberdade. Vocês viram que eu não mandei muito bem aí falando japonês, né? Vou até tirar o óculos, porque eu não tô acreditando nisso. Tô brincando. No vídeo de hoje, vou fazer umas comprinhas aqui na Liberdade, pra quem não sabe, aqui é um bairro oriental de São Paulo. Inclusive, um fato que eu não sabia é que aqui, em São Paulo, se encontra a maior colônia fora do Japão de japoneses do mundo. Então, tipo, fora o Japão, aqui é onde tem mais japoneses. Então, eu achei isso muito legal, mas eu não vim sozinha e hoje eu trouxe a Maria aqui comigo, né? Você já veio aqui? Nunca, na minha vida. É, então você vai adorar. Mas espera, antes de começar o vídeo, já vamos pedir pro pessoal se inscrever, não esquecer de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam. E assistir até o final, né? E se inscrever no canal da Maria, que hoje já sai, tá galera? A gente avisa. Vamos! Já estamos aqui no nosso primeiro mercadinho, pra descobrir um monte de coisa legal. Aqui na entrada, eu já achei um monte, na verdade, né? Ó, você viu aqui, Maria? Vi, não sei. Que demais. Olha, já tem biscoito da sorte. Você quer levar um? Uhum. Você vai pegar a cestinha, então? Vai. Olha, tem de tudo que vocês possam imaginar. Olha que demais. O que que é isso, Sia? Ai, que fofa. Creme de baunilha, olha. E tem um panda. Coisa fofa, né? A maioria das coisas, na verdade, que é essa parte mais oriental, eu não sei direito o que que é. Olha isso. Olha isso, que legal. Olha que diferente, Maria. Olha isso também, super diferente. É muito bacana isso, gente. Parece uma gelatina, sei lá o que é. Quer levar pra provar? Vamos. Mas você vai ter coragem de provar? Ah, acho que não. Será? Eu não sei se eu arrisco. Ah, não, é gelatina de alga marinha, isso é gostoso. Ah, então põe. Não, mas eu quero levar a outra, porque eu já sei que eu gosto, porque eu já dei uma olhada aqui. Ah, isso aqui, eu sempre vejo todo mundo comer. Você já viu? Que é aquele negócio que dentro tem um moussezinho, assim. Quando você estoura, eu acho que é isso. Vamos levar pra provar? Vamos. Então vai. A gente fica assim aqui, ó. Olha a florinha, que bonitinho. Ah, isso é sua cara, Maria. Tem chocolate. Gente, momento remember aqui. Eu lembro que eu tinha uma amiguinha, o pai dela também tinha essas coisas de mercado, que tinha coisas orientais diferentes e tudo mais. E ela sempre levava isso aqui pra escola. Eu sempre tive vontade de comer isso aqui. É muito sério. Até o dia que eu achei. É gostoso, né? Agora é mais fácil de encontrar, mas antigamente era muito difícil. Agora eu vou levar um pra mim. Maria, achei um negócio com essa sua cara ali. Você tá vendo mesmo que eu? Tô. Então vamos lá. Vamos. Então vamos, que eu também gosto. Sou uma verdadeira formiguinha. No meio do caminho, gente. Ai, não acredito. Que fofo. Olha aqui. Ai, eu posso levar tudo, gente. Isso aqui você prepara o seu próprio donut. Ai, eu vou levar, vou ter que levar. Ó, tem de hambúrguer. Bolacha recheada. É uma bolacha, Maria. De hambúrguer. Será que é grande? Não, deve ser pequenininha, né? Mas... Escolha um dos dois, gente. Acho que deu, né? Tipo que eu tô muito feliz. Então vai. Olha o tanto de bala. Isso aqui é uma parede inteira de bala. Então vai, Maria. Vamos escolher umas duas que tem mais loja ainda pra gente visitar. A mamãe ia amar essa de café. Ela ia adorar essa de café, né? A gente tem que levar uma bala diferente, uma coisa legal. Por exemplo, olha que legal isso aqui. Que incrível. Muito fofo, né? De limão, ó. Tem de tudo. Tem muita coisa da Hello Kitty aqui. É muito legal isso, né? E lá pra trás eu tinha mais coisa da Hello Kitty. Ó, eu acho que a gente pode levar um desse. Que são bem variados. O que você acha? Sim, parece que é bom. Ai, gente. Isso aqui é muito legal. Ô, Maria, vem cá. Eu adoro essas coisas que estouram na boca. É muito bacana. Ai, já sei. Ai, isso daí é muito bom. Já comeu? É aquele marshmallowzinho, parece. Vamos levar esse que estoura na boca? Eu tinha visto. Eu fiquei louca. Vamos. Faz muito tempo que eu não como uma dessa. É muito legal. Adorava quando era criança. Ai, Maria, eu tô quase ficando louca. Acho que é melhor a gente pagar e já ir pra outra loja, que ainda tem mais coisa. O que você acha? Vamos. Tem muita variedade. Eu tô quase levando tudo. Melhor a gente ir indo? Vai, vamos. Agora, eu vou te levar num lugar que é um corredor, porque você vai ficar maluca. Você vai pirar em tudo. Ai, meu Deus. Vai ser uma explosão de glicose. É uma coisa que você gosta muito. Chiclete, bala, o quê? Vem cá. É? Ai, meu Deus do céu. Vem cá. O que você achou, Maria? Eu sou a Vinha. É o paraíso das balas aqui. Sabe o que eu quero achar aqui hoje? Uma bala que não engorde. Aquela bala gostosa que emagrece. Será que existe ainda uma bala que você come e você fica magra? Imagina. Podia existir, né? Olha esses chicletinhos. Ai, que fofo. O que será isso, hein? Eu não tenho essas coisas escritas em japonês e a gente não sabe o que é. Eu acho que a gente podia levar uns pra testar, né? Sim, alguma coisa vai ser de limão. Vemos? A gente vai ver a bala mais azeda que existe. Olha. Então, esses chicletinhos não tá dando. Não tá dando. O que é isso? É de cantar. Eu tava cheirando, Jesus. Mania da pessoa de cheirar tudo. Eu achei uma coisa que você gosta. Acabei de olhar pra ela. É isso que eu tô pensando. A moeba. Pensem numa menina que simplesmente ama a moeba. É a Maria Clara. Essa tá bem goslenta, né? Acho que a gente podia levar uma. Vamos. O que você acha? Nossa, que nojo. Vamos levar a preta. A preta tá bonita. Você fica louca porque a gente não sabe o que você vai ter. Exatamente. Olha isso. De lixia. Preciso. Eu sou a louca da lixia. Olha isso. Tem uns snackzinhos. Tá tudo em japonês. É de couro. Não, eu acho que é de camarão isso aqui, Maria. Não, é de nula. Vamos experimentar de wasabi? Ai. Pode ver. Tudo bem, vai. Olha a minha cara já. Eu não gosto muito de wasabi, mas... Eu tenho direito a mais uma coisa e você mais uma. Olha essas bolachas bem diferentes. Diferente? Fiquei de camarão isso. Quer experimentar? Não, não. Eu gostei, achei diferente. Vamos levar uma? Ah, eu já sei o que eu quero. Não tá aqui. Não? Vem cá. Vem cá que tá aqui, ó. Já que a gente não mostrou muito a variedade dessas coisas diferentes lá no outro, vamos escolher aqui? Vamos. Olha, tem suco de lixia. Ai, amo. Flavinho, olha isso. Que coisa fofa. Vamos levar um desse pra provar? Vamos, vamos levar esse. Vamos levar esse de peach. Mais fofo. É esse. É. Sei lá o que vai dar isso aqui, mas tudo bem. No máximo, alguns minutos a mais no banheiro. Ai, eu tô perdida ainda, galera. Não sei mais pra onde eu olho, entendeu? Olha a gente lá embaixo. Acho que é molho de carne. Que molho de carne, Maria? É shoyu? Shoyu louca. Sério? É sério, tudo isso é shoyu. Olhos litros de shoyu. Sério? Vamos pagar, vai. Achei uma loja de maquiagem. Ai, eu já dei uns piadinhos. Aqui é o Paraníso Real, né, Maria? Vamos entrar? Vamos fazer umas comprinhas? Vamos. Vamos te mostrar? Vamos. Então vamos. Comprichas feitas. Você se realizou aí, Maria? Muito. Ai, Closinha, achei tanta coisa. É muito legal, né? Não, e é bacana que às vezes tem produtos que nem eu sabia que tinha produto aí, que a gente não encontra às vezes em drogaria, farmácia e tudo mais, e tem aqui. Então é muito bacana, né? Acho que agora a gente podia fazer dois vídeos, né, pras meninas? Pra elas verem a gente provando tanto a parte de bala, doce, essas coisas de comida que a gente comprou. E provando as maquiagens. E depois um provando as maquiagens, o que você acha? Acho que é bem legal a gente fazer isso. Então vamos lá gravar a continuação pras meninas? Vamos. Então bora.